Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente trabalha com relatórios quando esses relatórios envolvem mais de uma tabela, pode ser duas, três, quatro e por aí vai. Então para a gente começar, vamos lá no Eclipse, vamos criar o nosso relatório. Botão direito no Reports, opção New, opção Jasper Report, igual nós já fizemos. Escolhe a opção Blank A4, pressione o botão Next, vamos dar um nome para ele, eu vou fazer o cadastro de produtos, algumas coisas eu vou fazer mais rápido, porque eu já expliquei na videoaula passada. Vou pressionar o botão Next, aqui eu vou escolher o nosso Data Source. No Data Source eu vou escolher o Drogaria Data Adapter. Aqui que vai ter a diferença. A diferença vai ser no seguinte, eu quero então fazer o relatório de produto. Vou vir aqui e vou pegar o produto. Peguei o produto. Opa, não é aqui não que eu queria fazer. Vamos no diagrama, fazendo o modo gráfico. Pego o produto e arrasto o produto aqui. O produto, ele tem essa chave aqui, que tem esse símbolo azul. Esse símbolo azul significa que existe uma chave estrangeira. Ou seja, tem a chave estrangeira de código. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar o fabricante, clica, arrasta aqui e solta. Aí, ele já fez a ligação entre produto e fabricante. Agora, se você olhar o SQL, é aqui que ele fez a junção. No Inner Join, ele fez a junção de produto com fabricante. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher que campos que eu quero exibir. Então, eu quero exibir a descrição do produto, o preço do produto, a quantidade do produto e a descrição do fabricante. Se você vier aqui no text, aqui ó, está aqui ó, descrição do produto, preço do produto, quantidade do produto e descrição do fabricante. Beleza. Falta o que? A ordenação. A ordenação nós vimos, pelo menos eu não achei ainda na ferramenta, como fazendo o modo de diagrama. Eu particularmente não achei. Então, eu faço aqui no Outline. Então, eu vou vir aqui no Outline e vou fazer a ordenação. Só que tem um problema. Produto, ele ia fazer a ordenação pelo nome do produto, pela descrição. Só que tem produtos que tem nomes iguais. Por exemplo, os genéricos. Os genéricos tem nomes iguais. Então, só o nome, às vezes, não é viável para ordenar. O ideal seria eu ordenar pelo nome do produto e pelo nome do fabricante. Então, beleza. Eu vou fazer aqui ó, no Order By, eu vou dar o botão direito. Vou escolher ó, ADD Order By Call. Segurando o Ctrl, eu vou marcar a descrição do produto e vou marcar a descrição do fabricante. Esses dois aqui ó, segurando o Ctrl. Aí, eu vou dar OK. Aí ó, ele colocou para mim duas descrições. Vou dar dois cliques no ASCII, só no DESC, para ele colocar ASCII. Agora, vem um problema que eu não achei na ferramenta. Eu quero o primeiro. O primeiro critério de ordenação é o nome do produto. E o segundo critério de ordenação é o nome do fabricante. Só que ele põe em ordem alfabética. Eu, particularmente, não achei aqui nenhum lugar onde eu possa trocar eles de lugares. Ele até aparece aqui como se desse para trocar, mas ele não vai ó. Você tenta trocar, ele não vai. Então, nesse momento, não vai ter como escapar. Eu vou ter que ir lá no SQL para acertar isso. Então, eu venho aqui no text. Então, primeiro, vou cortar esse aqui ó. Vou cortar esse daqui. Primeiro, então, vai a ordenação pela descrição do produto. Vírgula. Aí, eu vou colar a ordenação do fabricante. Vou tirar essa vírgula no final. Aí, o outline fica certo. Agora, está certinho ó. Primeiro, a descrição do produto. Depois, a descrição do fabricante. Beleza. Então, eu não achei. Se alguém achar aí na ferramenta aonde fazer isso. Então, depois, dá um toque aí nos comentários. Que daí, vai me ajudar e até outras pessoas como que eu troco a ordem aqui sem ser na mão. Beleza. Vou pressionar o botão Next. Pressionado o botão Next, vem o primeiro problema. Perceberam que aqui ele colocou? Descrição, preço, quantidade e column 4. Esse column 4, na verdade, acabou sendo a descrição do fabricante. A ferramenta... Vamos falar para vocês, pessoal. Essa parte de relatórios em Java é uma droga, para não falar um palavrão aqui. A ferramenta não criou um nome. Por exemplo, aqui é a descrição do produto. Aqui é a descrição do fabricante. Em vez de ele criar nomes diferentes, ele chamou de coluna 4. Vamos ver como resolver isso daqui a pouco. Então, manda tudo para a direita. Então, manda tudo para a direita. Pressiona o botão Next. Aqui você não precisa preencher nada. Botão Next. E aí você dá Finish. Beleza. Aí, o que aconteceu? Aqui nos fields, ele gerou descrição do produto. Descrição do produto. Aqui é a descrição do produto. Aqui é o preço do produto. Aqui é a quantidade do produto. E aqui é a descrição do fabricante. O problema é que você não consegue, por exemplo, dar um novo... Como eu falo? Dar o mesmo nome, né? Porque ia ficar descrição, descrição. Então, como que a gente pode contornar isso? Para contornar esse problema aqui, eu vou ter que fazer um negócio que a gente chama de alias. Alias, eu poderia ter feito alias no começo do... Lá na hora que eu fiz o SQL, ou eu posso fazer agora. Então, como eu não vou poder voltar, eu vou fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Nesse botão aqui. Aí ele vai aparecer o SQL para mim. O que eu vou fazer? Do lado daqueles campos que eu vejo que pode repetir, por exemplo. Aqui, ó. Descrição do produto. Eu vou escrever assim. Vou colocar S. Aí eu vou inventar o nome. P. Descrição. Aí, lá na descrição do fabricante, eu vou fazer a mesma coisa. S. F. Descrição. Então, eu vou criar um apelido. Um alias. Então, ao invés de eu chamar ele de descrição do produto, ele vai se chamar P. Descrição. Esse aqui, ao invés de eu chamar de descrição do fabricante, ele vai se chamar F. Descrição. Beleza. Mas como que eu acerto aqui embaixo agora isso daqui, ó? É só você clicar no botão Read Fields, ó. Read Fields, ó. Read Fields. Aí, ó. Ele acertou tudo agora, ó. Read Fields e dá OK. Aí, ó. Agora ficou certinho, ó. Então, eu sei que essa é a descrição do produto. E sei que essa aqui é a descrição do fabricante. Se eu quisesse, eu poderia ter feito isso no começo. Eu vou criar aqui um relatório de teste. Só pra vocês verem. Não precisa criar, tá? Vou criar bem rapidão aqui, só pra vocês verem. Teste. Vou criar ele aqui. Vou escolher o Drogaria Data Adapter. Vou escolher aqui os dois tables, né? Então, nesse ponto aqui, ó. Quando você colocou o produto e colocou o fabricante, o que você faz? Você já vem aqui no text. Opa. Ah, é. Faltou marcar aqui, ó. Marca aqui primeiro. Você já vem aqui no text e já coloca aqui, ó. S. P. Descrição. E S. F. Descrição. Você só coloca naqueles campos cujos nomes são iguais, tá? Os outros não precisa. Next. Aí, ó. Já apareceu certinho, ó. Então, eu vou dar Cancel aqui, porque eu não quero continuar. Mas eu poderia ter feito anteriormente já. Mas eu quis mostrar o problema. Ou você corrige depois, como eu fiz. Beleza. Vamos fazer o nosso relatório aqui agora. Vamos colocar o logo, né? Vamos colocar o logo. Marcar a primeira opção aqui. Achar o nosso banner. JPG. Lembrando que eu vou fazer mais rápido, porque vocês já viram esses assuntos, tá? Então, eu não vou perder tanto tempo nele aqui. Vou acertar o tamanho dele pra 555, pra ele ficar certo. Vou aumentar um pouco ele aqui, né? A gente viu que eu aumentei um pouco lá. Vou centralizar ele aqui na aba Image, né? Vamos centralizar ele. Vamos aumentar aí. Beleza. Aí. Vou criar aqui agora um Static. Se não me falha a memória, eu acho que eu criei 18, né? Deixa eu confirmar aqui no Status. Você pode abrir ele pra ver. Foi tamanho 18 que eu criei. Foi 18 negrito sublinhado. Beleza. Então, eu vou vir aqui e colocar ele aqui. Vou aumentar aqui. O relatório. Opa. Relatório de produtos. Aí, eu vou colocar Static Text. Tamanho 18. Centralizado. Opa. Ele trocou a fonte. Cadê? Sans Serif. Centralizado. No meio, né? Aí, eu vou colocar negrito e sublinhado. Beleza. Aí, aqui no Column Header, a gente vai fazer igualzinho nós fizemos no caso do fabricante. Ou seja, não tem segredo, pessoal. Nessa parte aqui agora, é igualzinho. Você pega o Field e puxa aqui. Simples. Quando puxar o Field, ele já vai criar pra você o Static Text, que é o rótulo da coluna. Então, primeiro vai vir a descrição do produto aqui. Aí, ó. Descrição do produto. Se quiser pôr todos já primeiro, né? O preço do produto, né? Opa. Acabei fazendo errado. Preço do produto. Tem que jogar dentro do Detail, lembrando, né? Opa. Dentro do Detail. Preço do produto. A quantidade do produto. Quantidade do produto. Então, deixa eu pôr mais perto aqui. Quantidade do produto. Vamos dar uma linha. Se você quiser, você pode aumentar também, ó. Esse aqui você pode aumentar pra facilitar o alinhamento, tá? Você pode aumentar ele pra facilitar o alinhamento. E, por fim, ó. Vou pegar o Field da descrição. Então, eu posso vir aqui e também aumentar ele também aqui conforme a necessidade. Vou deixar até o... Opa. Ctrl Z. Vou deixar aqui um pouquinho menor esse. Ajustar os rótulos. Então, aqui eu vou ajustar. Esse aqui vai ser a descrição. Esse aqui vai ser o preço. Esse aqui vai ser a quantidade. E esse aqui vai ser o fabricante. Lembrando que aqui só é o rótulo, né? Eu coloquei tamanho 14 nesses. Deixa eu lembrar aqui. Coloquei tamanho 12 negrito. Beleza. Vou colocar aqui, então, pra esses aqui. Tamanho 12 negrito. Então, 12 negrito. Colocar 12 negrito. Colocar aqui static text. Opa. Static text. 12 negrito. E, por fim, aqui static... Perceba, pessoal, que é um negócio meio braçal mesmo, tá? Desenhar relatório é um negócio meio cansativo. Já aconteceu casos de eu perder e, às vezes, ficar o dia inteiro pra desenhar um relatório. Então, não se assustem, não. Então, deixa eu dar um clique duplo aqui pra ficar certo. Clique duplo aqui. Clique duplo no detail também pra ficar certo. Então, a linha certinho, né? Pra ficar correto. É um trabalho de paciência mesmo fazer relatório. E esse aqui foi tamanho 12 normal. Deixa eu confirmar. Tamanho 12 sem negrito, né? Isso. Tamanho 12 sem negrito. Beleza. Então, aqui eu vou colocar text field. Tamanho 12 sem negrito. O preço aqui. Tamanho 12. Text field. Tamanho 12 sem negrito. Text field. Opa, você tem que clicar duas vezes, né? Tamanho 12 sem negrito. E descrição. Tamanho 12 sem negrito. Beleza. Se você rodar, já tem que aparecer os dados. Vamos dar um preview aqui pra gente ver como tá ficando. Aí, ó. Apareceu pra mim, ó. Todos os meus produtos, ó. Todas as descrições. Todos os preços. Todas as quantidades. E todos os fabricantes. Beleza. Agora, falta fazer o rodapé do relatório. Vamos fazer o rodapé dele. O column footer, não vou precisar. Então, aqui. Botão direito nele. É só dar um delete. Ou você dá um hide. Tanto faz. Delete. Page footer, vou precisar. Summário, não vou precisar. Botão direito, delete. E background, não vou precisar. Botão direito, delete. Aqui no background, eu coloquei o endereço. Foi tamanho... Deixa eu ver... 12. Deixa eu até copiar o texto. Ctrl C aqui. Tamanho 12. 12 negrito eu coloquei, né? Certo. Então, eu vou colocar aqui um texto estático. Vou colocar um texto estático aqui, né? Vou dar um clique duplo aqui pra ele acertar o tamanho da banda. Vou colocar texto... Vou digitar o texto aqui, né? Vou colocar ele tamanho 12. Ele negrito. E... Deixa eu alinhar ele no meio. E centralizado. E vou colocar uma borda nele. Uma borda superior de... Meio. Beleza. Vamos ver como está ficando. Aí, ó. Belezinha. Desenhou pra mim o relatório do jeito que eu queria. Se eu quiser até exportar pra PDF, vem aqui, ó, né? Exporta pra PDF, ó. E mostra pra mim como está ficando. Aí, alguém pode questionar. Ah, Sérgio, está mostrando no padrão americano. É, ele está mostrando no padrão americano mesmo. Por quê? Porque do banco de dados, ele traz datas e números no padrão americano. Como que a gente pode resolver isso? Pra resolver isso, eu vou precisar trabalhar com formatadores. Quando a gente trabalhou com a parte web, na parte web, vamos lembrar, ó, eu usei isso daqui, ó. Eu usei os converters na parte web. Só que o problema é que o relatório, quando eu usei data e quando eu usei moeda, eu usei o converter. O problema é que o relatório, ele não tem converter. Mas ele tem formatadores. Então, na verdade, a gente tem que estudar um pouquinho de formatadores, mas aqui eu vou mostrar diretamente como usar. Então, o que você vai ter que fazer? Volta no design do relatório. Pega o campo que você quer formatar. Por exemplo, eu quero formatar o preço. Você vai vir aqui no text field, o text field. E aqui no campo pattern, você vai digitar qual é o padrão. O padrão, eu tenho que falar pra ele qual é o padrão de vírgula. Eu coloco assim, ó, 0.00. 0.00, eu digo pra ele que é o padrão de moeda com vírgula. Aí, se fosse data, data se escreveria assim, ó, dd barra mm barra 4y. Então, depois, se tiver alguma data, é só fazer nesse formato. Então, eu vou vir aqui no campo pattern dele e colocar 0.00. O que isso faz, na verdade? Se você olhar no XML dele, vamos achar aqui ele, descrição, preço. Deixa eu achar aqui, aonde que ele coloca isso aqui. Aqui, ó. Ele cria isso aqui, ó, pattern 0.00. O pattern é como se fosse um conversor. Ele cria um conversor para o preço. Então, agora, se você der preview... Opa, é que tá rodando o PDF lá. Deixa eu tirar o preview do PDF. Deixa eu voltar aqui. É, voltar para o Java. Aí, ó. Ele tá mostrando agora certinho, ó, com vírgula, ó. Com duas casas depois da vírgula. Mostrando certinho, ó. Então, pronto, ó. Tá formatadinho agora a nossa moeda, ó. Tá formatado o preço, formatada a quantidade. E tá mostrando o fabricante. E se fosse 3, 4 tabelas? Mesma coisa, pessoal. Não teria nenhuma diferença você ter 3 ou 4 tabelas. É só você juntar lá no design. O único segredo que você tem que atentar é esse aqui que eu já mostrei, né? Você tem que atentar só esse aqui, ó. Quando tiver campos iguais, você usar o S para acertar a nomenclatura dos fields. Beleza? Então, pessoal. Com isso, então, mato a parte de mostrar relatórios com N tabelas. Não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.